Daniel Ratano, revendedor oficial de Tibia Coins É rapaziada, Dragon Ball Z Return of the Seas, ou melhor dizendo, o retorno dos Sayajins, HOTS para os mais íntimos É um MMORPG no mais clássico estilo Tibia, nos padrões dos ATS que já conhecemos Ele vem com um servidor novo, Beerus, e chega dia 11 de outubro, às 13 horas da tarde, horário de brasólia Você pode jogar gratuitamente, e além disso, pega só essa dica, use o código Cateroide no site e ganhe alguns dias de VIP grátis Assim você já sai na frente de outras pessoas que não tem esse código Inclusive, todos os links, todas as informações que você precisa, estão na descrição Baixe agora mesmo, pois o jogo também é gratuito E pra quem gosta de Dragon Ball Z e de Tibão, vai gostar demais desse Universão Eu tô aqui pra mostrar um pouco do jogo pra você, mas pra isso, eu preciso que você... Vem comigo! Venha! E salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Júlio Cateroide E como é de costume, não se inscreva de se esquecer no canal pra dar aquela moral No vídeo de hoje, eu quero apresentar pra vocês o HOTS Returns... Returns of the... Os Caiporento que cresce o cabelo pra car... Melhor dizendo, todas as informações necessárias estão na descrição E também vou deixar no primeiro comentário fixado E olha só, e não vai esquecer que você tem que selecionar o universo do Beerus Beerus Agora se liga, quando vocês forem criar os personagens Se liga nas diferenças e no que vocês têm que prestar atenção Dá um ligue Tem o Trunks e o Gohan Vegeta e o Goku Buma e Dendê Bu e Piccolo Agora repare que Trunks e Gohan são voltados para Full Damage Vegeta e Goku, meio tanque, mais damage Buma e Dendê, suporte Bu e Piccolo, tanque Os personagens também têm a evolução A transformação dele tradicional, como tem no Dragon Ball Então dá um ligue aqui, por exemplo, no Goku Inicialmente, ele tem essa aparência base Assim que você pega nível 15, ele já muda No nível 30, já tá adulto E agora você vai acompanhando a evolução conforme o level Olha ali ó, 150, 225, 350 e 430 Quando você logar no game, você vai ter acesso à ilha de tutorial Esse será o seu primeiro contato com o jogo Não esquenta a cabeça, pois nós que já conhecemos o Tibão Sabemos muito bem como funciona o básico Tanto é que já iniciamos com o rato na tela Pra atacar, basta clicar com o botão direito Tradicionalmente, já aparece o SQM circulado E o pau já tá comendo ali Já no Client, vamos combinar aqui Que é muito bonito, além de simples No rodapé, temos ali Algumas Hot Keys por padrão Pra você já poder aproveitar no início E aprender a usar Vamos lá, deixa eu te explicar No 1, é o Slash Você acorda o inimigo causando dano físico No 2, Double Axe Handle Você aperta as mãos e atinge o inimigo com um movimento para baixo Também é de dano O 3, é cura Você se cura para uma pequena quantidade de HP O 4, é o Ki Blast Você acerta o inimigo com uma bola de energia Ki Mas deixa que eu vou explicar isso daqui melhor pra você De todas as magias tradicionais Como é o caso do 5 Onde você aperta e já funciona Quando você apertar o 4 Que é o meu caso, que estou de Goku Eu vou apertar agora Vai abrir pra você uma roda Que vai ficar piscando Até você confirmar Pressionando o 4 de novo Na prática é assim Clica na criatura Aperta o 4 Quando passar a luz acesa na magia que você quer Confirma com o 4 de novo O próximo ataque A próxima vez que você quiser Basta apertar 4 Duas vezes rapidinho Que já vai estar na magia que você selecionou Outro detalhe é que Nenhum dos ratos vai te atacar Enquanto você não entrar Em batalha com um deles Agora sim Eles vão começar a me atacar Agora olha aqui comigo o mapa Além das opções tradicionais que nós temos Existe uma bolinha aqui em cima Aleatoriamente Essa bolinha vai começar a piscar pra você Eu sei que é uma bolinha pequena E que você não sabe quando ela vai piscar Quando isso acontecer Vai estar indicando que uma Dragon Ball Deu respawn em algum lugar no mapa É muito indicado você ir atrás dessas Dragon Balls Porque assim que você completar todas Você pode invocar o Sheilong E as vantagens Dentre elas são Você vai poder mudar a sua classe Ou desbloquear as transformações Do nível 350 Que são aquelas transformações que eu mostrei Lá nos personagens Entre outras coisas que tem no jogo Ó se liga agora Loguei uma outra conta Pra mostrar outra coisa Que tem aqui dentro do jogo Que eu achei muito foda Nesse personagem Eu já tô level 243 Inclusive já tem até alguns itenzinhos Aqui nós estamos Naquilo que nós conhecemos como DP Quando você chega perto dessa cápsula Automaticamente abre os slots Pra você guardar as coisas aqui ó É só se aproximar Não precisa clicar Aqui não tem os caixotinhos tradicionais Do DP Agora eu quero levar vocês Pra dar um rolê Porque ao andar Já existe aquela configuração De você somar as teclas S mais D Já dá a diagonal Você pode desativar Se isso te incomodar Mas eu quero te mostrar também Os treinos Aqui tem um jeito de treinar Diferente Existe um lugar pra você treinar Onde é longe inclusive Você pode treinar tudo Ao mesmo tempo Caso você queira treinar Individualmente as suas coisas Inclusive aqui embaixo fica XP Boost Estamina Training Estamina Agilidade Movimento Speed Entre outros Aqui Mano se liga Quando você entra Automaticamente vai começar A carregar pra você A barrinha aqui ó Que você pode andar Quanto mais você anda Vai gastando Aqui irmão É pra você treinar O seu Speed Você pode ficar parado Se quiser Espera encher a barrinha Aí sim você vai andar Aí você ganha Move Speed Você vai upando Muito foda né Aí saindo aqui ó Podemos vir aqui Inclusive já tem uma pessoa Treinando Entramos aqui Nesse SQM branco E aí Nossa missão É simplesmente Clicar nos lugares Que está subindo Esse negócio vermelho Clica nele Apareceu A magia em cima É porque você acertou E assim você está treinando Não é de forma automática Lógico que Existem sistemas Para que você não fique no bot Então dá uma ligada Só clicar lá Feast Fight Upou Tem um outro treino ainda Vem comigo Tudo aqui em cima É pra você treinar Tudo que for SQM branco Cercado do SQM preto Você entra no meio aqui E automaticamente Começa a subir Esses negócios vermelhos Aí lá ele Agora que você vai ver Uma parada Que você nunca imaginou Pra treinar a defesa É bem aqui Onde nós estamos O sistema de defesa Vai começar a funcionar Assim que você subir Em um desses SQMs pretos Aqui ó Mas presta atenção Não é de forma automática Ó Vou subir Vai aparecer uma janela Vai aparecer uma bolinha Você clica Na bolinha E você está treinando defesa É isso ó Pô Se isso daqui Não é diferenciado Irmão Não sei mais o que é diferenciado Olha lá Defesa 21 Estou treinando Está subindo Olha que doideira Aqui em cima Agora Aqui em nossos skills Nós temos agilidade Para treinar agilidade Nós vamos aqui Nessa máquina de agilidade Tem os SQMs pretos Na frente Você vai subir E é só pisar Onde aparece a setinha Automaticamente Ela vai atacar E você vai desviar Sendo assim Você já está treinando Agilidade Com isso Dificulta e muito A forma automática De treinar com o bot Dá para reconhecer Que eles querem fazer Alguma coisa Que realmente Não é para ficar no bot É para que tenha Interação Eu achei muito foda E você deve estar Se perguntando Tem PVP? Porra Tem um puta sistema De PVP Puta de uma treta Acontecendo E ó Dá para reparar Tranquilamente Que as magias Para não ficar Sobrecarregado De muita magia Tem a possibilidade De você deixar Ela mais transparente Dando para focar Melhor ainda Nos inimigos Porra Vai virar Saiadinho mesmo E outra Tem evento E o pau Tora no evento Também Não tem essa De ser só Tretinha de guerra Não Vai para o evento Que o pau vai torar E não é nada fácil Não vai achando Que é um negócio Simples não Agora eu quero saber De você O que você achou Use o campo Dos comentários Para expressar A sua opinião Sobre o jogo Servidor novo Beiros Beiros Beiro O buraco do top Dia 11 de outubro Uma hora da tarde Eu encontro você lá Já escreveu alguma coisa No comentário Para deixar aquela fortalecida Então se inscreva no canal Para não esquecer também Que tem um monte de gente Que não se inscreve Aqui está perdendo As informações novas Aqui hein Eu vou saindo fora Mas antes Aqui embaixo Está subindo o nome De todo mundo Que é membro do canal Tem fortalecido Torne-se membro Tem o seu nome aqui também Ele sempre sobe Não vai sumir Só se você parar De ser membro Que aí eu tiro o nome Tá tirando também Pô Daí é foda Eu desejo tudo de bom Para a sua família Mas para você Que ainda não jogou Dragon Ball Returns of Do meu sa... Returns of the Saiyajins Eu desejo que você vá tomar No olho do seu cu... Forte abraço Tchau Tchau Tchau